Nesta terça, dia 19 de maio, acontece mais uma sessão plenária ordinária da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A sessão acontece a partir das 10 horas da manhã no plenário Coronel Valença, que é o plenário da Câmara de Vereadores. Na ordem do dia, os vereadores vão analisar, em primeira discussão, o projeto que institui o dia do síndico e do administrador de condomínio no âmbito do município de Santa Maria. E também inclui essa data no calendário oficial do município. Pode haver alterações, mas a princípio, segundo o boletim legislativo, essa será a única pauta da sessão de amanhã. Você pode acompanhar a sessão ao vivo através do canal aberto 18.2 e também do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Não perca! TV Câmara, a tela da cidadania.